Louvado seja Deus! Peixe bom! Peixe bom! Rapaz, parece que eu peguei o peixe a mesma duas vezes, olha! Tá na mão, esse é maior! Brava 77 de novo, hein! Galera, acabando de fazer mais uma captura, Brava 77 mais uma vez, dessa vez galera, no mesmo ponto que eu fiz uma captura, no mesmo ponto que um levou minha isca, a Brava 77, coloquei outra bravinha, olha aí! Troféu! Esse é peixe bonito, viu! Louvado seja Deus! Mais uma captura! Segunda captura embarcada do dia! Olha aí galera, que amarelão lindo! Show! Top! 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 Minha bravinha ali de novo, olha! Pulou de novo, olha! Lá vai! Olha lá, pulando galera! Com a minha Brava 77 na boca lá, olha! Olha lá galera! Vocês estão vendo? Está gravando hein! Eita cena linda! Louvado seja Deus! Sai Bravinha da boca dele! Vai para a vida garoto, vai! Vai para a vida! Tu está ouvindo ele pulando? Pulou de novo aqui, olha! Ô Senhor! Faz com que ela falte, Senhor! Da boca desse peixe! E aí? Aqui, vai para lá! E aí! Olha! E aí? Galera, não sei vocês... Vejam aí os curos deles! Fiz uma captura com ela aqui nesse ponto! Embarcamos o peixe, liberamos o peixe, começamos a trabalhar de novo, e o penima pegou e levou a minha brava 77. Como vocês podem ter visto aí no vídeo, está vendo, ele está pulando, está com ela na boca aqui, pulando, tentando se soltar. Acabei de fazer uma capua no mesmo ponto, que eu vou ficar por aqui esperando ele. Quem sabe, a garatela se solta na boca mesmo, está cansando. Meu Deus, que alegria Senhor, que pescaria meu Deus, que pescaria. Que pescaria meu Deus, louvado seja Deus. Que dia abençoado Senhor, começou com essas capturas. Hoje galera, mais uma vez, parece que é o dia das bravas 77. Eu fiz uma captura, a outra como vocês podem ver, está pulando na boca do peixe aí, então o peixe está pronto com ela. Coloquei essa daqui, ela já pegou uma. Ela já pegou uma. Amém. E na linha eu sei que estou vendo a isca mais, está no meio dizendo que tem que saltar. E na linha eu sei que estou vendo. E na linha eu sei que estou vendo. E na linha eu sei que estou vendo. não pai, calma adultão, pode fazer certeza que eu gosto da festa, aí tá na mão, galera esse aqui, esse aqui galera, troféu aí, troféu, 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 troféu top, top, olha na boca dele, grampeado, brava 77, olha o diâmetro, vei, 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 vai dar régua também, hein, só liberando aqui, a grampeia da boca dele aqui é o cerno das garotinhas lá de baixo calma garoto, a minha intenção é do louco você, viu, porra, furei teu cocuruto, perdão aí, amigo olha aí, saldeano, que gruta aí, que gruta aí, saldeano, olha aí, tamanho Sagar, galera, faque de novo Sali, não faz medir um regime ai Sali, está, delas, vindo perrependia foi realmente demais e que nem da 41 41 galera lindo peixe olha aí top tá liberando ele lindo peixe lindo amarelado olha que pouco doente show show arrecia bruto eu vou lá pra cá eu vou Tchau.